Vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Olá meninas, olá meninas, aqui é Thelma do ateliê da vovó Thelma Regina, passando para mostrar mais um trabalhinho pronto, barradinho de pano de prato, ficou lindo. Se vocês gostarem do meu conteúdo, deixa seu like, faz seu comentário e se inscreve no meu canal. Tchau, tchau!